Eu participo de festivais desde que eu comecei na música, em 1900 e nada. Desde festivais universitários, festivais da canção, esses formatos de festivais competitivos, todos eles que tiveram o seu tempo. Depois os grandes festivais de rock que eu vi no exterior, que era quase impossível fazer no Brasil. Aí fiz o primeiro Hollywood Rock, uma batalha para fazer tudo, era difícil. E depois fui seguindo a partir do Rock in Rio e fui acompanhando as transformações dos festivais no Brasil e no mundo. Os novos formatos, as novas possibilidades da tecnologia, as possibilidades de públicos múltiplos, de encontros, de redições ao vivo, de discos históricos. É como se eu usasse tudo o que eu aprendi e vivi nesses festivais e desaguasse numa doce maravilha, que é um festival dos sonhos para mim. É um line-up que atende tudo o que eu acredito em música, na vitalidade da música brasileira hoje. O D2 foi criado no mundo do samba, mas se formou no mundo do punk, do rock, do hip-hop. E isso daí é como se fosse uma busca pessoal do D2, que acaba sendo essa... A procura da batida perfeita já é a batida perfeita. E não é uma batida, são muitas. Com esse disco, o D2 abriu muitas possibilidades e muita coisa interessante já foi feita depois dele, a partir dele. Então é um disco histórico extremamente bem produzido. Arranjos luxuosos, eu vi esse show pessoalmente. Essas reedições de discos históricos, elas ganham outro significado, porque o Caetano Veloso vai tocar o transa 50 anos depois. E isso é um atestado da vitalidade do disco. Tudo que está ali está valendo e vai ser reapresentado como um presente raro. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Então é... Isso é, claro, um dos grandes pontos de encanto nesse festival. O que é o festival? Diga, irmãos, irmãos. Brasileira teve um papel histórico enorme na formação dessa geração da MPB, do tropicalismo. Então hoje eles têm essa função básica do entretenimento, da diversão, que está na raiz dos festivais, desde o Woodstock, a ambição ali não é só ver um show, é ver um show com seus amigos vibrando ali, ver o show de um artista que você é fã, isso também faz toda a diferença. A CIDADE NO BRASIL